Causa e dano com explosivos, basicamente essa missão aqui ela é bem tranquila pra você fazer porque tem um local onde você pode tá pegando aí os explosivos, tá? Bom, o local que eu caí foi esse daqui embaixo do complexo competitivo, peraí que meu mapa deu uma bugadinha ali, ó Mas fica aqui embaixo do complexo competitivo, esquerda aqui em cima, aqui na parte de cima dos trilhos temerários, tá? Marca literalmente ali onde eu marquei, ó, nessa parte aqui Depois de você ter marcado aqui, você vai pular lá Depois de você chegar aqui, ó, você já vai ter encontrando esse NPC aqui Você vai falar com ele e ele vai te vender agrodante múltiplo por 200 ouros, ó Você vai comprar aqui, cara, eu comprei, acho que ele vende dois, né? Eu comprei duas vezes, tava com quatro ali E agora eu vou lá pros trilhos temerários, porque lá nessa parte onde eu marquei aqui, ó É que eu abri bem rapidinho aqui o mapa pra mostrar pra vocês, mas eu vou pausar aqui pra mostrar certinho A hora que eu cheguei aqui e eu marquei, nessa parte aqui é onde fica os... os NPCs lá E sim, com os NPCs dá pra você completar essa missão Se liga só, eu vou chegar aqui Eu vou vir aqui pra parte da frente E aqui eu encontrei o NPC, ó Eu taquei o grudante múltiplo no NPC A belinha tá lá de fundo, tá pedindo pra vocês deixar o like aí E pronto, ó, desafio foi completo Na hora, explodiu, explodiu, completou a missão Ali, ó, causa dano com explosivos Espero que eu tenha ajudado vocês, deixa o like, se inscreve no canal, usou o código Gabriel GF Então, olha só, nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, valeu